Agradecendo ao engenheiro Maurício, eu passo agora a palavra para a nossa governadora, economista, professora Ieda Cruzes, que vai nos apresentar a visão do poder público sobre a questão do nosso lugar comum. Então, boa tarde a todos. É um prazer em voltar aqui e estar em meio a esse ambiente, que é um ambiente no qual a gente convive há muito tempo até, naqueles almocinhos deliciosos que ficam ali no Salão Paroquial, ali no centro da cidade. Eu gosto muito de falar por último. Então, se o critério me leva a falar por último, ou, helaz, porque foi assim que eu escrevi a história da minha vida. Meu nome começa com Y, então eu era a última da chamada, eu estudava no tempo em que se chamava de um a um. Eu era muito alta, então eu ficava a última da fila, quando a gente tinha que cantar o hino nacional ali no nosso primário. E, por critérios os mais diversos, eu tenho sido a última a falar e tenho gostado muito, reafirmando a minha origem. A minha origem ser a última. Ao ser a última, eu tenho vantagens. Então, parabéns à ADCE, parabéns pela escolha do tema, que é o tema do 21, junto com o tema da mulher, é o tema do 21, do século 21. E dizer, então, sendo a última a falar, que eu pego os exemplos anteriores e algumas ideias que me vieram da palestra do Sérgio. E me lembrando, tenho andado muito a fiel, porque hoje eu sou só presidente do PSDB Mulher, que é uma organização regida por lei, detém fundo partidário, fundo público, para gastar na promoção de mais mulheres na política, e tenho fronteira fora do Rio Grande do Sul passado a viajar ao Brasil, revendo essa diversidade espetacular de que o nosso país continental é feito. E, ouvindo das culturas, tudo tem a ver com esse interesse comum chamado mulheres na política. E mulheres na política, nós tivemos um enorme sucesso no ano passado, e, nesse sucesso, eu quero explicar uma razão objetiva da gente ter tido. Existe a lei das cotas. Nesse mundo nós e eles atual, feminista, tiro nela, cota, vamos derrubar. E, na verdade, determinados avanços que buscaram tornar a sociedade menos desigual, menos injusta e menos violenta, são agora cobertos por um manto ideológico. Sou contra ou a favor. Não tem meio termo. E o sucesso do ano passado se deveu a que me pego eu, deputada federal, Marquesan se elegeu, habiticou para ser prefeito em 2017, vou eu para o meu quarto mandato de deputada federal, e cheguei lá e não gostei, não gostei do ambiente. Era diferente dos meus três mandatos anteriores, que foram de 1995 a 2006, quando eu me elegei governador, e quando eu sou apresentado, eu disse, oh, governadora, realmente. Como é que eu começo, eu sou a última ou sou a primeira? Quando o mundo estava mudando com a construção da União Europeia, quando acabou a Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim, 30 anos no próximo dia 9, agora, o mundo começou a mudar, e os líderes das empresas, da sociedade ou da política, que estavam nos seus postos, enxergaram. Enxergaram que era o momento de a gente buscar construir uma sociedade da paz, já que o século que terminava era o século das guerras. E, nas guerras, o final dela, foi quando a tecnologia permitiu que se fabricasse a bomba atômica, e junto com ela, a noção de que o próprio ser humano podia dar fim a essa criação divina chamada Terra, e, dentro dela, o ser humano. O que o século XXI tem de diferente? É porque agora nós estamos olhando a população, que hoje é de 6 bilhões de habitantes, até onde a Terra pode ser explorada? Como ela está sendo explorada? Não, tem que mudar. Senão, não vai ter como. Senão, o não respeito ao meio ambiente criou uma nova arma, capaz também de acabar com uma civilização ou com uma espécie como a do ser humano. Então, quando eu vi aquela oportunidade, eu era da universidade, já estava há 25 anos na universidade, já havia essa politização muito marcada. Universidade tinha que ser universidade, não sindicato, nem partido político. Sindicato tinha que ser defesa do trabalhador e não partido político, outra coisa. Estava tudo se misturando, tudo se misturando, pela forma de fazer política que acabou resultando nos nossos temas entre eles e nós. E o centro meio submergido, sem saber muito bem como conquistar mentes e corações para dizer que a radicalidade não faz bem a ninguém. As armas que a gente quer controlar, daqui a pouquinho, estão sendo usadas para nos exterminar. Então, eu resolvi que era a hora de não falar mais para 50 estudantes em uma sala de aula. Eu já falava na televisão e na rádio com um contrato diferenciado, porque, quando eu fiz meus contratos, foi para dizer que eu não aceitava exclusividade, eu tinha que faltar falar de um problema sério chamado inflação, que tira do pobre para colocar na mão de quem sabe se defender e fica cada vez mais rico. E essa decisão implicou em ir para a televisão falar sem exclusividade, para tentar explicar que economia é a base da coisa, mas não para aí. A cada evidência econômica, a cada evento econômico, você tem que explicar como é que a pessoa que esse evento toca, como é que ela está se sentindo. Felicidade, infelicidade. E resolvi, não, não, não. Constituinte. Aí, quando me convidaram para falar de poder público, poder público, por que não falaram em poder empresarial ou poder social? Poder público. Ainda, a política tem essa conotação. Nós temos um poder que outros não têm. Apesar de termos esse poder, porque fomos delegados a usar esse poder por eleição, pela democracia. Mas, se era para falar do poder público, como eu fui poderosa, e, vindo aqui, dá para falar sobre isso. Me elegi. Primeiro, fui ministra do Itamar, coordenou a Comissão de Combate à Fome, à Miséria e ao Desemprego, e ali, quando o Itamar, com a sua cabeça única, colocou lá, no gabinete dele, todo o governo. E isso que se está falando, o Sérgio falou sobre isso, empresa, sociedade, poder público, ele me colocou coordenando aqueles poderosíssimos, o Bispo Morelli, era o Betinho. E eu disse a ele, olha, isso a gente inicia, depois quem tem que fazer é a sociedade. E tinham pessoas maravilhosas ali. Até o Brito era ministro da Previdência, quando ele me viu sentado na ponta da mesa, com aquele bando de gente poderosa ali, e aquela expectativa do Brasil, em 93, muita fome no Nordeste, e muita hiperinflação continuada, ele disse assim, o Ieda, que ele tem um bom humor maravilhoso, quem não conhece o Brito não sabe disso, mas ele tem um bom humor, pode falar que eu te obedeço. qual era a ideia do Itamar? Depois eu vim entender melhor, era uma mulher comandando aquilo. Ele colocou a ministra do Planejamento mulher, colocando o Bispo, o Betinho, a sociedade, colocando aqueles ministros, ele escolheu só três ministras, depois eram todos ministros homens, Forças Armadas, e para mim aquilo era muito natural. Muito natural para a mulher, com a lógica da mulher, é sentar com todos, mesmo que não tenha posto de poder, eu tinha, mas fazer todos irem para a direção de um mesmo objetivo, horizontal. Campo de percepção feminina é horizontal, campo de percepção masculina é vertical. Quem inventa o poder e a moeda é o homem. Nós não inventamos isso, nós exercemos o poder feminino, que vem de um dom, que é a maternidade, para aquelas que decidem ter, mas com toda uma lógica que o nosso cérebro nos permite levar adiante. Fui para a política. Aí, da política, disse, não, uma Constituição é quem o poder público tem que obedecer. Ele está inscrito lá. E a nossa Constituição de 88, que dura até hoje, com muitas reformas, ela, pela primeira vez, constituiu um Estado moderno, um Estado democrático de direito, com um conjunto de líderes que me levou pela primeira vez, já era coroa, assinar um partido político que defendia parlamentarismo, defendia a ética na política, mas não era da boca para fora, as lideranças eram aquilo. Por exemplo, Mário Govas, que, em 89, foi candidato a presidente por esse pequeno partido, chamado PSDB, à época, e disse, olha, a Constituição que nós assinamos e quisermos foi de direitos, mas nós precisamos fazer com que eles valham. Então, nós temos que devolver à sociedade o que as corporações roubaram da sociedade, exercendo o seu poder de corporação e dominando o Estado. O Estado tem que ser democrático e tem que ser de direitos. O choque de capitalismo do Mário Govas foi muito bem recebido pela sociedade, apesar de que é isso, não estou entendendo muito bem, porque, na verdade, estava todo mundo querendo escapar da hiperinflação. Em 94, começamos a trajetória de sucesso e, depois disso, vocês sabem da história. Mas eu quero dizer para vocês que, em 1994, eleição, pela primeira vez, o Rio Grande do Sul elegeu mulheres para o Congresso Nacional. O século estava terminando, por isso terminar e começar. Foi Esther Grossi, foi Emília Fernandes e fui eu, três partidos diferentes, três personalidades diferentes, o povo escolhe. A democracia do voto, a democracia liberal, ela leva a isso. Falei, mas está acabando o século e a gente nunca chegou lá. Mas eu não fui fruto das cotas, eu não fui fruto da tentativa de reverter o fato de que o Brasil é o último na América Latina em número de mulheres eleitas. O baita país continental é o último. Todos nos ultrapassam. E, recentemente, porque o México, a Argentina, a Costa Rica, o Canadá, a França, Argentina agora, eles resolveram fazer 50-50. E esse B dessas empresas que o Sérgio citou, elas defendem o 50-50 nas suas empresas. Porque, quando tiver 50-50, é natural que mude o modelo de negócios. É natural que se coloque como objetivo da empresa preencher determinados valores, fazer o quê junto com a sociedade. Bom, eu fui das últimas e, no começo do século, eu fui das primeiras. Baseada num plano, porque as evidências, elas têm que ser colocadas para a gente fazer as mudanças necessárias hoje. Tem que colocar evidências, mas usar bem os números, não é usar números. Nós, em 2005, dissemos que o Rio Grande do Sul está indo para o buraco, daqui a pouquinho não paga mais servidor público. Em 2005. Aí, chegou em 2006, foi uma campanha eleitoral com um plano, chamado Livrinho Azul, escrito. Quando acabou 2010, tudo o que estava no plano, nós seguimos, menos dois itens, fruto da resistência corporativa. Então, aquilo não nos permitiu ir adiante. Mas eu vou citar só alguns fatos em função dos que estão aqui. O que eu gosto dela é que, quando eu trago cinco minutos, a gente diz, agora tem que acabar. Mas, até chegar nos cinco minutos, a gente se solta. Então, eu vou citar, por exemplo, o CMPC. Vamos lá. Nosso governo, ele foi montado de uma maneira nova. Por isso, quando a gente dizia novo jeito de governar, tinha sentido para aquilo. E ele levava em consideração, não apenas um governo, mas a governança. Quem governa conosco. quem a gente coloca para dentro do palácio. E não apenas conversa com eles. Então, naquele tempo, era o deserto verde, o Rio Grande do Sul é contra a exploração do meio ambiente. E eu tive um conjunto de secretários que entenderam, meio no chicote, mas entenderam que eu gostaria de implementar um modo de governar e depois sair. e eles teriam autonomia para fazer o que sabiam e por isso eram escolhidos. Então, escolhiam o secretário de meio ambiente que colocasse em termos legais a questão não era da CMPC, mas na possibilidade de dobrar a fábrica de celulose, que não, cheirava mal mais, não era borregar, aquela coisa toda. Iriam nos procurar uns tais de chilenos, que hoje presidem o país, pela terceira vez, o Pinheiro, a família. E quando eles vieram, nós dissemos, olha, só quando essa lei estiver aprovada, quando ela estiver aprovada, nós vamos seguir os câniones da lei. Então, foi um belíssimo trabalho, de que maneira usar o solo, quais são as responsabilidades sociais, como é que isso é sustentável, aqui que vem, e acabou que, há dez anos atrás, nós éramos governo, em 2009, vem a CMPC. E vem, e eu quero agradecer ao Walter Lídio sempre, porque ele veio de uma tradição lá do Espírito Santo, em que ele mudou o Estado junto com empresários, sociedade e poder público. Já era tempo atrás isso, só que hoje tem que ser reafirmado. E aí, mais do que tudo, nós dissemos, olha, tem que ser sustentável. A sustentabilidade estava no meu plano de governo para tudo. Eu vou citar alguns programas para dizer para vocês como é que a gente honrou a ideia da sustentabilidade. Então, veio, eu me lembro até, tenho que te contar, tinha um piano lá no Palácio Piratini. No Palácio Piratini, as mulheres andavam lá naqueles salões lindos e o saltinho afundava e o cupim já tinha comido a madeira. e estão perguntando lá aos ambientalistas, aos economistas, vamos restaurar o Piratini. Então, eu fechei um ano o Piratini, fui governar lá, no centro administrativo, e mostrei, abri, abri, o que nós vamos fazer? Mas não foi cabeça minha, porque eu não tenho esse conhecimento. Eles olharam a madeira e disseram, tem uma madeira prendida lá na Amazônia, ela ia ser exportada, e é essa a madeira. Gente do céu, que privilégio ser poder público e poder realizar uma coisa como essa. Fomos buscar madeira, tivemos que enfrentar uma série de burocracias. Hoje, o Piratini está restaurado com a madeira original, o mesmo tipo. Isto é sustentabilidade. Então, às quintas-feiras, eu abri aquele palácio maravilhoso e chamava a comunidade que quisesse conversar, naquele salão negrinho do pastoreio. E aquilo passou a ser uma tarde que a sociedade do Rio Grande do Sul sabia. O governador ia lá ouvir o que cada grupo foi a DCE, foi protestante, católico, bandista, até que o maior disse assim, mas vamos botar música. E vieram lá, três ou quatro, tocar uma música de fundo. Bem, governar assim é uma maravilha, mas ninguém me deu isso. Quem me deu isso foi o meio ambiente criado para governar. De que jeito? Eixos estruturantes, todos deviam ter sustentabilidade, e câmaras setoriais. Câmaras setoriais é o seguinte, um, foi assim no começo, um secretário sentava na frente do outro, você está ganhando mais do que eu, eu quero ganhar mais do que eu, eu quero um pedaço do orçamento. Nós vamos decidir juntos como vai ser o orçamento do Estado. E as câmaras setoriais, em função dos eixos estruturantes, decidiam enfrentar os problemas da época. Quando chegar a cinco minutos, eu vou dizer quais são os problemas de hoje. Quais eram os problemas da época? Nós começávamos o governo com uma nova lei, crianças aos seis anos, para serem alfabetizadas. E eu pedi à minha secretária da Educação, a Marisa Abreu, só te contrato secretária se você fizer um projeto piloto para inovar na alfabetização, que o Rio Grande do Sul está despencando nas avaliações de ensino. as avaliações, as mais diversas. Até criamos uma estadual que agora voltou a existir. Então, ela fez o seguinte. Quem é a professora? Os homens são raríssimos. Eu até gostarei que os 50-50, com o tempo, trouxessem 50% de homens professores. Hoje não tem cinco. Vamos consultar. que escola quer e que professora quer. E não vai ser ditado de cima para baixo qual é o método de alfabetização. Nós vamos escolher entre três. É o Alfabeto, de Minas, a Esther Gross, do Rio Grande do Sul, e era o Itaú, todos pela educação. A maneira deles alfabetizar. Então, a professora passava um mês aprendendo o método, aplicava o método naquela escola, e depois nós iríamos avaliar e premiar. Não vamos castigar, vamos premiar. Nesse momento, o índice de educação no Rio Grande do Sul começou a reverter. Em 2007, 2008, inverteu. Caiu, passou a ganhar. E quem financiou isso? Gente, é baratíssimo. Mas não tinha achamento para isso. Então, foi um conjunto de empresários e, na verdade, foram buscados para pagar o curso da professora. Se quisessem laboratório de informática, o poder público não tinha o poder financeiro, mas tinha o poder de criação, a partir de duas mulheres e a cabeça conquistada a partir dos outros. Então, a alfabetização, aos seis anos, foi o projeto piloto. Segundo problema que eu tinha, violência. Crescia doidamente. Então, vamos lá. Hein? O bilhetinho vai para todos. Isso daqui não tem dúvida. Bom, sem falar, o problema de hoje, eu já falo, é violência. Nós fizemos o PPV, disse eu ao Osmar Terra, hoje superministro. Osmar, ninguém gosta de ti. Tu é o secretário mais detestado aqui do Rigoto. Verdade ou não? Ninguém gostava dele, porque ele prometia e não cumpria. Não, vem cá, me dá um pouquinho, eu te dou um pouquinho. E depois o governo do Estado não tinha dinheiro, não dava para o município, e o município, house. Eu te contrato, se você aplicar o que você sabe, do Comunidade Solidária, que ele foi presidente junto com a Rui de Cardoso, e do teu estudo da capacidade de formação dos neurônios para a gestante, para o bebê, até os seis anos. E o estudo dele era maravilhoso. Sofreu violência, não teve alimentação e não teve amor, não teve orientação, tem buracos de neurônios na cabeça. Hoje se sabe que é possível fazer umas pontezinhas ali e melhorar a coisa, a salvação. E fizemos um PPV, Programa de Prevenção à Violência, que é o modelo utilizado pelo Jungmann, no Ministério de Segurança Pública do Michel Temer, e é o modelo utilizado pelo Osmar Terra nos seus programas. PPV é isso. Estava lá a sociedade, as ONGs, a cultura, todo mundo junto, e a gente sentava em uma mesa e definia num mapa onde a gente vai batalhar contra. Não tem dinheiro para todo mundo, escolhemos os 50 municípios, aqueles que toparam, a gente fez convênio com o prefeito e diz prefeito. Por exemplo, lá em Charqueadas. Nós queremos um novo presídio-modelo. Um para mulheres, um para jovens, um para homens. Não, na minha cidade, não aguentamos mais. Prefeito pede o que quiser para tornar a sua cidade uma cidade habitável com presídios. Aí ele veio com uma listinha, ela vai, prefeito, pede mais. É tão barato isso, um posto de saúde, pelo amor de Deus. Bom, o índice de violência e o índice de criminalidade, que era assim, podem ver nos gráficos, que dizem tudo, fez assim. Alvorada, 58 dias sem nenhum assassinato. Eram 10 assassinatos por final de semana. Por quê? Os agentes comunitários, o pessoal viu que o Estado estava lá presente para entregar arruamento, iluminação, delegacia da mulher, daí por diante. O PPV, junto com a alfabetização, há seis anos, junto com a CMPC, mas agora eu quero fazer uma provocação para ele. Eu disse, está, deserto verde, vão enfrentar essa, apanhão para burro. Pensa que não. As manifestações de rua, deserto verde, onde já se viu, interesse econômico, está aí a CMPC fazendo o aí, vamos dar. Mudou também por causa do catamarã. Está bom. Mas, ao mesmo tempo em que isso acontecia, no polo petroquímico, se desenvolvia uma tecnologia, nanotecnologia, para a fabricação do plástico verde. Então, não é só você. O plástico pode ter soluções via tecnológica. E aí, em 2010, veio a Dilma, veio todo mundo, e inauguramos a primeira planta de plástico verde do mundo. E viva o Luiz Fernando Sine Lima, e viva os técnicos que trabalharam naquele laboratório, e isso que você faz de andar com a madeira para cima e para baixo. Nós construímos com a Holanda o primeiro plano hidroviário do país, quando assinamos com a Holanda. A Holanda sabia fazer? Vem cá, vamos fazer um plano hidroviário. Gaveta. Está ali. São potenciais que, se a gente não tiver essa cultura, que aqui está se discutindo, de sustentabilidade, sustentabilidade, alguns projetos andam, outros não andam. Cais Mauá. Veio aqui o ex-prefeito de Curitiba, Jean Miller, que nos deu de graça essa orla que é hoje um... Mudou Porto Alegre. Um pedacinho da orla refeita. Um projeto de Jean Miller que deu de graça para a gente fazer o Cais Mauá. Cais Mauá? Hã. Dez anos. Então, sustentabilidade é a gente entender que o tempo corre e a Lusitana roda. Então, o tempo corre. Nós vivemos hoje. Temos que ser coerentes com os nossos valores para aplicá-los, para construir um futuro melhor. E o nosso problema hoje é que estão querendo mudar o passado. Esse é um problema que nós temos. E o problema que nós temos é que divide a sociedade entre nós e eles. Há uma tentativa de retorno àquela guerra que contrapunha dois sistemas. Sistema capitalista e sistema socialista. Sistema socialista, você foi. Hoje ele é uma bandeira ideológica. Não resolveu os problemas de ninguém. Mas o sistema capitalista precisa melhorar. E, para melhorar, não sou eu, a toda poderosa governadora. Eu, sozinha, não teria feito nada se eu não tivesse aplicado tudo isso que o Sérgio explicou. Por isso que é bom falar por último. Eu não preciso fazer a palestra dele. Ele já fez por mim. Eu só quero dizer que aqui no Rio Grande do Sul teve aplicação. E se teve aplicação, não é de ontem. É de bastante tempo atrás. Só espero que vocês venham comigo no entendimento de que, quando houver 50-50, o mundo terá mudado. E terá mudado para melhor. Nós não vamos tirar o lugar dos homens. Nós queremos transformar o mundo. Obrigada. Agradecendo a professora Ieda. Agradecendo a professora Ieda. Agradecendo a professora Ieda.